O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse e sem dúvida, Vós me repetireis o provérbio e médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, e no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, se não a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levarão-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, conta a história de Jesus em Nazaré, onde ele retorna à sua cidade natal e prega na sinagoga. Neste trecho do Evangelho de Lucas, encontramos Jesus em um momento significativo de seu ministério terreno. Ele retorna à sua cidade natal, Nazaré, e é convidado para ler as escrituras na sinagoga. Isso por si só é um gesto importante, pois mostra a maneira como Jesus orava as tradições religiosas de seu povo. Ao ler o livro de Isaías, Jesus revela a sua missão divina como Messias, aquele que veio para trazer boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos. Essas palavras são profundas e cheias de significado, pois anunciam o propósito de sua vinda à terra. Jesus veio não apenas para ensinar, curar ou realizar milagres, mas também para trazer a libertação espiritual e a restauração das vidas humanas. No entanto, a reação das pessoas em Nazaré é mista. Inicialmente, eles ficam maravilhados com suas palavras e se perguntam sobre a sua sabedoria e poder. Mas logo surgem dúvidas e resistência, especialmente quando Jesus fala sobre a falta de fé em sua própria cidade. Isso demonstra como as expectativas das pessoas sobre o Messias estavam moldadas por suas próprias ideias preconcebidas e não estavam prontas para aceitar plenamente a natureza divina de Jesus. O episódio culmina em uma tentativa de lançar Jesus de um penhasco, mas ele escapa ileso, indicando que sua missão divina não pode ser detida pelos planos humanos. Isso nos lembra que o propósito de Jesus não era apenas satisfazer as expectativas das pessoas, mas cumprir o plano de Deus para a salvação da humanidade. Essa passagem nos convida a refletir sobre como às vezes podemos ter nossas próprias expectativas e preconceitos sobre Deus e sua obra em nossas vidas. Muitas vezes, Deus age de maneiras que não compreendemos totalmente ou que desafiam nossas concepções preconcebidas. Assim como as pessoas em Nazaré, podemos ser rápidos em aceitar o que nos agrada e resistir ao que não entendemos ou que vai contra nossos desejos. A mensagem central desta passagem é que Jesus é o Messias Prometido, o Filho de Deus, que veio trazer libertação espiritual e transformação de vidas. Devemos estar dispostos a aceitar sua obra em nossas vidas, mesmo que isso signifique abandonar nossas próprias expectativas e confiar em sua sabedoria e poder divinos. Essa reflexão nos desafia a manter nossos corações abertos para a ação de Deus em nossas vidas, independentemente de como ela se desdobre, e a reconhecer que sua graça e poder transcendem nossas limitadas compreensões humanas. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Amado Deus, hoje, nos voltamos para ti com corações humildes e gratos. Reconhecendo a tua presença constante em nossas vidas. Ao meditar no Evangelho de hoje, somos lembrados do seu Filho amado, Jesus Cristo, que veio ao mundo para trazer boas novas, liberdade, visão e libertação espiritual. Assim como as pessoas em Nazaré tiveram suas dúvidas e resistência, muitas vezes somos propensos a ter nossas próprias expectativas e ideias preconcebidas sobre como tu deves agir em nossas vidas. Às vezes, podemos duvidar e resistir quando tuas ações não se alinham com nossos planos limitados. Pedimos, pedimos, Senhor, que nos ajudes a superar essas limitações humanas, a abandonar nossas expectativas egoístas, e a confiar plenamente na tua sabedoria divina. Ajuda-nos a reconhecer que tuas promessas são verdadeiras, que Jesus é verdadeiramente o Messias que veio para nos libertar do pecado e da opressão espiritual, que possamos abrir nossos corações para a tua obra em nossas vidas, mesmo quando não compreendemos completamente os teus caminhos, que possamos aceitar a transformação espiritual que tu desejas realizar em nós, permitindo que a tua graça flua abundantemente em nossas vidas, Senhor, pedimos que nos concedas a fé para acreditar em tua obra, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiar a nossa fé. Ajuda-nos a confiar que teu plano para nós é perfeito, e que tu sempre ides para o nosso bem. Dá-nos a coragem de seguir a Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. independentemente das dificuldades que possamos enfrentar, Senhor, confiamos em sua sabedoria infinita, e em seu plano divino para nossas vidas. pedimos que nos guie, nos fortaleça, e nos capacite a viver de acordo com sua vontade. Em nome de Jesus, Amém. Esse foi o Evangelho de hoje, se esta mensagem ressoou em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.